O sofrimento que vai surgindo para nós é devido à consciência. A consciência vai se instalando da percepção de tudo o que nós fizemos de modo autocentrado, de modo egocêntrico, sempre por causa do medo, por causa da busca de segurança e de prazer e de respeitabilidade do grupo, aceitação do grupo. Então a gente foi fazendo tudo aos trancos e barrancos, nada de forma natural e consciente, espontâneo, sempre criando um ajustamento, uma domesticação. Você vai se domesticando, o outro também vai se domesticando, vai se adaptando. Então nos inícios das relações ela é sempre conflituosa, mas depois a coisa vai se ajeitando e tal. Então aí essa consciência hoje vem e mostra que tudo o que você construiu não foi construído pelo amor, foi construído pelo cálculo, pelo auto-interesse, pelo medo de estar sozinho, pelo medo de não atender às expectativas do meio, às exigências do meio. Então você olha para hoje, para as suas situações, para as suas ambientações e você vê que não existe nada de real, de espontâneo, de natural, algo com real afetação. E aí falta o que? Falta a lucidez amorosa integrativa, para saber como reparar todas essas situações, se elas têm como ser reparadas ou não. Falta isso e nós ficamos aqui. E sem isso, o que me parece, qualquer atitude que você toma hoje, é só a própria estrutura reagindo ao desespero da consciência. Esse desespero da consciência que está vendo, meu, só fiz merda, cara, só fiz merda, toquei indevidamente várias ambientações. Então é isso, qualquer coisa que vá fazer agora, sem clareza, sem lucidez, permanece o jogo. Porque você pode ter um abalozinho do conflito da consciência, mas daqui a pouco volta normalmente essa estrutura a funcionar, criando novas ambientações em cima do cálculo novamente. Então parece que não tem fim. Se não tiver aí alguma coisa mais clara, o nosso viver não vai ser espontâneo, não vai ser natural. Nós vamos estar sempre tendo que se policiar, cara. Onde é que vai ter liberdade se tem um policiador? O que vejo é que devido à disfunção do ambiente que nós nascemos, a disfunção da cultura que nós recebemos, nós não desenvolvemos a capacidade de autossuficiência psicológica. E o que seria a autossuficiência psicológica? Ter essa lucidez amorosa, criativa e integrativa, que faz com que você não tenha medo da vida, não tenha medo do desconhecido, porque você em si tem essa segurança. Então a ausência disso fez com que a gente buscasse sempre situações para ter segurança. E o fato de você, para alcançar essas ambientações, sempre teve a ansiedade. E mesmo alcançando essas situações, essas ambientações, ficava também essa ansiedade de perder isso. O medo de perder isso. Então nós vamos uma vida inteira se apegando a pessoas e circunstâncias e situações. E sempre com medo disso nos faltar. Então se não tiver aí uma explosão que revele essa autossuficiência psicológica, essa lucidez, essa clareza, nós vamos continuar reagindo aos conflitos, reagindo às situações. Só reagindo sem essa lucidez, sem essa clareza, sem essa integração. E é óbvio, tudo que for feito sem clareza, sem lucidez, só vai poder dar continuidade às situações que a seu devido tempo vão produzir conflito, vai produzir inquietude, vai produzir vazio, vai produzir a percepção da falta de uma real afetação. E a consciência que parece que traz mais conflito, mais angústia, que gera mais angústia, é a consciência da nossa total incapacidade de sentir uma real afetação por tudo o que é. Nós temos só a afetação do conceito mental. Olha que flor bonita. Mas aquela flor não afeta realmente a gente. Nós não temos real afetação com nada. O adulto adulterado, adulterante, ele não tem real afetação. Por mais que ele queira, e essa é a angústia dele, porque ele olha para os ambientes, ele olha para as relações, ele quer sentir a intimidade, ele quer sentir a afetação, ele quer sentir a real comunhão natural e espontânea, e ela não existe. Ele percebe que ela não existe. O que ele percebe é um grande vácuo. É isso que é percebido, um vácuo de real afetação. Então, nada faz sentido porque nada faz sentir. E aí dá o desespero, porque ele olha para tudo e percebe. Nada produz essa afetação. Ele não consegue entrar em comunhão com nada. Esse é o grande desespero. Então, se não tiver algo que devolva essa capacidade de sensibilidade plena, nós vamos continuar presos nessa estrutura autocentrada com base no medo. E aí dá o desespero. E aí dá o desespero. E aí dá o desespero.